Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à palestra de hoje, o Cine Debate Estrelas Além do Tempo. Desafios e superações da mulher negra e cientista. Agradeço a presença de todas as pessoas. Partilhe com a gente aí no chat, suas impressões, suas perguntas, quem for aí, talvez a gente tenha de pessoas hoje aí de presidente do TAC, se tiver gente de fora aí da comunidade externa, também dá um salve para a gente aí no chat. Essa palestra, essa atividade é promovida pelo projeto Beco, projeto de extensão aqui do campus de Araraquara. Nesses últimos dois anos, 2020 e 2021, nós promovemos diversas atividades, o Beco em caso, devido à pandemia, mas nós não deixamos de fazer atividade, de fazer interações com a comunidade interna e externa do campus de Araraquara. Nós fizemos várias ações no Instagram, né? As pessoas fizeram aí sugestões de vídeos, de livros. Foi muito legal, tem sido muito legal, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado nessa pandemia. Então, vamos aí conhecer um pouquinho mais do nosso projeto Beco. Vamos ver o vídeo institucional. O Beco é um projeto de extensão que promove discussões e debates sobre assuntos diversos, no qual interagimos com a comunidade externa e divulgamos no Instituto Federal de São Paulo. A equipe do projeto é composta por professores e alunos que participam como bolsistas ou voluntários. Nos nossos encontros, já falamos sobre diversos temas, sobre o filme Tempos Modernos, sobre o lixo, sobre drogas, sobre cosplay, já falamos sobre a questão da ciência, para quê, para quem, as dificuldades de escolha profissional e diversos outros temas. O Beco nasceu de uma iniciativa de servidores e alunos do Instituto em 2016, o ano inicial dos cursos técnicos integrados no campo. A proposta inicial era fazer um clube dos livros, mas, como os assuntos iam muito além dos livros... Em 2017, o Beco tomou a forma que tem hoje, tornando-se um projeto de extensão que fez parceria com outros projetos, como o ROC na escola e o curso de cuidadora de idosos. Atualmente, o Beco faz parcerias com a Universidade Estadual Paulista, o Nesp e com a Prefeitura Municipal de Araraquara. Os encontros são mensais e contam com a participação de professores e especialistas de diversas áreas, além dos alunos das escolas municipais de Araraquara. Alguns dos alunos que participaram desses encontros, hoje estudam aqui. Venha conhecer o Beco! É isso aí, pessoal. Venham conhecer o Beco! Tomara que o ano que vem a gente consiga novamente fazermos as nossas atividades presenciais e voltarmos a tentar voltar à nossa normalidade. Pessoal, hoje a gente vai ter a nossa palestra, o nosso cine-debate, e eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje. A nossa palestrante é a professora Patrícia da Silva Nunes. A Patrícia é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Campus Bauru. Ela é mestra e doutora em Educação para Ciência também pela Unesp Bauru. Tem experiência na área de Ensino de Ciências, com ênfase em História e Filosofia da Biologia e Ensino de Ecologia. Atualmente é professora, membra do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiras e Indígenas, e coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, lá no campus, presidente Epitácio. Sejam muito bem-vindas, Patrícia. Muita saudade de você e eu, Patrícia, trabalhando juntas por quatro anos. Foi muito gratificante trabalhar com a Patrícia, que é uma pessoa maravilhosa, inteligente, articulada. Tem falta, assim, elogios para poder falar tudo o que a gente sente pela Patrícia. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite, da gente estar aqui hoje, reunidas nessa live, para poder conversar um pouquinho sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Eu queria falar para o pessoal que, devido a questões de direitos autorais, a gente tinha pensado, primeiramente, num formato de passar trechos do filme, fazer até uma sessão, alguma coisa assim. Mas a gente não conseguiu. Então, nesse primeiro momento, a gente vai passar um trailer do filme, para as pessoas poderem situar mais ou menos o que fala o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de cientistas negras na NASA, num determinado momento histórico, que sofreram diversas dificuldades como mulheres, como negras e como cientistas. Então, a Patrícia vai estar um pouquinho falando sobre o filme, falando aí, e fazendo uma interlocução com a vida dela, como cientista, como mulher, como negra, e que nós ainda temos muitas dificuldades, nós, mulheres, negras, cientistas, de estarmos aí nos afirmando nesse mundo que ainda parece ser dos homens, brancos, não é? Então, a gente vai ver um pedacinho aí do trailer, para a gente conhecer um pouquinho desse filme, que é um filme muito bonito, quem puder, que tiver a oportunidade de assistir, é um filme muito bem recomendado. Então, vamos lá ver um pedacinho aí do trailer do filme Estrelas Além do Tempo. O filme Estrelas Além do Tempo. O filme Estrelas Além do Tempo. Oh, I'll sit in the back of the bus. We're putting a human in the space. We bring him in too soon. He burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician. We put a Russian's plant a flag on the damn moon. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space test group needs a computer. Catherine's a gal for that. She can handle any numbers you put in front of them. They never had a color in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not going to entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. Come on, let's go. The IBM, that processing system. We have to know how to program it. What a food like this. Like that. Get a girl. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. You can't get anywhere without the numbers. How could you be ugly in these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. They move the finish line. Y'all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Catherine. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together. We don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John from the IBM is wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn. It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The friendship setting has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Friendship 7, do you copy? Over. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês hoje à tarde. Como a professora Luciane disse, né? Eu sou professora Patrícia. Sou lá do campo de Presidente Vitácio. Um salve aí aos alunos de Araraquara e também aos alunos de Vitácio, alunos de outros campos também, né? De outras realidades. Gostaria muito de agradecer a Luciane pelo convite, a professora Joelma também, e ao professor Furkin, que está nos ajudando aqui hoje, né? Nessa parte técnica. Então, agradeço muito. Gostaria de agradecer a Luciane e Joelma por esse convite, né? Para falar sobre assuntos que eu mais adoro falar na vida, que é sobre ciência, tecnologia, mulheres fortes, né? E relações étnico-raciais. Eu espero que seja aproveitoso para vocês esse encontro dessa tarde. E é isso. Furkin, por favor, pode pôr a tela. Pode passar, por favor. Então, gente, gostaria de agradecer, né, ao Projeto Beco. Agradecer também à comissão organizadora desse evento, né? Esses eventos são muito importantes para que a gente consiga trazer à pauta, né? À baila, temas tão importantes como as relações étnico-raciais, né? Muitas vezes a gente debate mais esses temas, infelizmente, apenas no mês de novembro, né? Mas eu considero que iniciativas nessas semanas de consciência negra são importantíssimas para que a gente consiga, de fato, levar a discussão para outros meios, né? Que não fique restrito apenas às pessoas que constituem o movimento negro, mas que todos possam se apropriar e, assim, a gente mudar um pouco as nossas práticas, né? Para que a gente tenha uma sociedade que lute mesmo, né? Para o racismo acabar. Então, a nossa luta antirracista, ela é importantíssima diariamente. E esses eventos reforçam isso. Então, agradeço novamente à Luciana e à Joelma, minhas grandes amigas, né? Que ficaram um tempo comigo lá em Presidente do Pácio. E estamos sempre juntas, né? Mesmo que distantes, né? Então, juntas aí no coração. Obrigada, gente. Então, o Cine Debate de hoje é sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Que vocês acabaram de ver o trailer, né? Eu sou suspeita para falar desse filme. Eu acho um filme maravilhoso. Assisto pelo menos umas duas, três vezes ao ano. Então, eu considero que seja um filme muito interessante. E que a partir dele, a gente consegue fazer uma série de discussões. Pode passar, por favor. Então, gente. Eu separei aqui algumas cenas, né? Retirei print aí do filme. E coloquei aí nos slides. Algumas cenas que eu considero muito importantes da gente refletir acerca desse filme, né? Então, acredito que com essas cenas, será possível que mesmo aquelas pessoas que não tenham tido a oportunidade de assistir esse filme, consigam entender um pouquinho sobre ele. E talvez, né? Essa discussão que a gente faça hoje seja um motivador para aquelas pessoas que ainda não assistiram, né? Que possam assistir. Então, gente. Primeiramente, eu coloquei aí, entre aspas, o lugar da mulher negra, né? Essa cena, inclusive, passa no trailer. Então, essa personagem, né? Que ela está representando a Caterine. A Caterine Johnson, que foi uma mulher muito importante para a ciência e tecnologia. Não só nos Estados Unidos, como para o mundo, né? Contextualizando aí o filme, né? Vocês podem ter percebido pelo trailer, aqueles que não assistiram, que o filme se trata num contexto da Guerra Fria. Mais especificamente, na corrida armamentista. Então, a corrida tecnológica, na verdade, a corrida espacial. Então, ali, mais ou menos no início da década de 60, começou essa corrida espacial. Onde Estados Unidos e a antiga União Soviética tentavam lutar para mostrar para o mundo qual era a nação mais forte, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética saíram como vencedoras, no contexto geopolítico, as duas nações queriam provar ao mundo qual era a mais forte, qual era a maior potência. E, para isso, uma das maneiras que eles pensaram de realmente mostrar aí, né, a sua hegemonia, foi por meio da ciência e tecnologia. Então, naquele contexto, lá nos anos 60, anos 70, foi investido muito dinheiro, muito recurso nesses países para a questão da formação de ciência. inserção, né, de recursos nessas áreas do conhecimento, a fim de que esses países conseguissem produzir os melhores artefatos possíveis. Como eles já tinham dominado, digamos assim, o planeta Terra, uma das formas de mostrar a hegemonia era em relação a desbravar, de fato, o espaço. Então, esse dinheiro que era alocado para a ciência e tecnologia, grande parte dele era por essa corrida espacial. Quem seria a primeira nação a levar o homem ao espaço? Qual seria a primeira nação a levar o homem à Lua? Então, era essa essa grande disputa. Então, esse filme, né, Estrelas Além do Tempo, se passa nesse contexto político-econômico. Além desse pano de fundo, né, dessa corrida aí tecnológica para levar o homem ao espaço, a gente tem um outro contexto muito importante, que era a luta por direitos iguais que o movimento negro dos Estados Unidos estava empreendendo. Então, pouco antes, né, a Segunda Guerra Mundial, ainda no século retrasado, né, aproximadamente 1860, por aí, os Estados Unidos passaram por uma guerra civil, que vocês talvez já ouviram falar, que é a Guerra da Secessão. Nessa guerra, havia uma disputa entre os Estados do Norte e os Estados do Sul. A forma de colonização americana, né, levou que os Estados do Sul tivessem um sistema de trabalho a partir da mão de obra escravisada. Já os Estados do Norte, não, era mão de obra livre, né, os Estados do Sul trabalhavam a partir de grandes latifúndios, grandes monoculturas, e os Estados do Norte eram pequenas propriedades e passaram por um processo de industrialização mais rápido. Então, houve aí essa guerra civil, né, nos Estados Unidos, e nessa guerra civil, os Estados do Norte foram vencedores. Com isso, a escravidão nos Estados Unidos, digamos, que terminou, né. Mas aí, entrando no século XX, né, porque foi recente aí nesse período histórico, os negros americanos, eles ainda eram muito apartados da sociedade, né, existiam políticas públicas onde os negros eram segregados das pessoas brancas. Então, os direitos não eram iguais, né, as pessoas, esse filme mostra muito, as pessoas tinham distinção, né, então, as pessoas negras e as pessoas brancas não andavam no mesmo local no ônibus, né, então, os assentos da frente eram para os brancos, os assentos do fundo eram para os negros. Existiam bebedouros na rua, só para pessoas negras, outros só para pessoas brancas. O acesso a empregos, a educação, era totalmente diferenciado entre esses dois grupos. Então, é nesse contexto que esse filme acontece. Lá nos anos 1960, havia uma grande luta para derrubar, né, essa separação, essa segregação que existia em relação à população negra, né. Naquele período, teve a luta, por exemplo, do Martin Luther King, que é muito famoso, né, vocês devem ter ouvido falar, e ele foi, inclusive, assassinado no final da década de 60. Então, o contexto do filme era esse. Então, vocês imaginam ser uma mulher negra nos anos 60, nos Estados Unidos. Como era essa questão? Além disso, como outro pano de fundo, temos as questões do feminismo. Então, naquele período, as mulheres lutavam, né, por direitos de trabalhar, por exemplo, fora de casa, por terem aí sua vida profissional, diminuir as questões do machismo. Então, a gente tinha todos esses acontecimentos aí, ao mesmo tempo, nesse período que o filme é retratado, né. É um filme baseado em fatos reais, claro, né, que pra Hollywood teve algumas mudanças, mas o filme conseguiu capturar bem algumas discussões, né, que são importantes dentro daquele período. Então, esse filme, ele vai retratar a vida de três cientistas que trabalhavam na NASA. E essas três cientistas, né, eram mulheres negras. Como era, como aquelas mulheres eram vistas naquele contexto. Então, por isso que esse slide, eu coloquei o lugar da mulher negra. Essa cientista, que é a Katherine Johnson, ela foi importantíssima, né, pra essa questão de mandar o homem ao espaço. Ela que fazia cálculos. E ela trabalhava junto de outras mulheres negras, porque até na NASA havia segregação, né. Embora as pessoas lá fossem muito inteligentes, né, cientificamente, tecnologicamente, lá também era um retrato da sociedade daquela época. Então, havia segregação. Naquele momento, não existiam computadores ainda muito potentes. Então, quem fazia os diversos e os difíceis cálculos pra conseguir calcular as rotas dos satélites artificiais, dos foguetes, digamos assim, eram mulheres. Existia um grupo de mulheres que eram mulheres negras, que eram chamadas de computadores, computadores humanos ou calculadoras humanos. Então, elas que faziam todos os cálculos ali pra que esses homens conseguissem chegar aí ao espaço. E uma dessas mulheres era a Katherine Johnson, né, essa que tá representada aí na imagem. E ela, gente, ao chegar, né, nesse outro ambiente, então, ela tava dentro de um contexto, junto com outras mulheres negras, numa parte lá da NASA, que era exclusiva pra essas mulheres negras que ficavam fazendo os cálculos. Então, elas trabalhavam juntos. Depois, viram toda a genialidade dela, né, no filme mostra muito isso. Desde a infância, ela era extremamente inteligente, ela era muito voltada pros cálculos matemáticos. Então, ela tinha uma inteligência, um raciocínio lógico nessa área muito ampla. Então, os professores, logo cedo, perceberam todo esse potencial dela da matemática, convidaram os pais dela pra escola, pra ter uma conversa, pra que eles incentivassem. E ela ganhou uma bolsa de estudos, ela se formou muito cedo no ensino médio e prosseguiu os estudos dela dentro da matemática, dentro das ciências físicas. Tá? E, com todo esse potencial dela, naquele período, a União Soviética, ela estava ganhando essa corrida aí pro espaço. Ela estava conseguindo aí alçar voos maiores pros Estados Unidos. Então, foi a União Soviética que mandou o primeiro satélite artificial pra órbita da Terra, mandou a Laika, né, que é aquela cachorrinha que ficou famosa aí na história, e mandou também o primeiro cosmonauta, né, Yuri Gagarin. Então, a União Soviética estava ganhando a luta. Então, o governo dos Estados Unidos começou a pressionar o pessoal da NASA pra que logo conseguisse, né, mandar um norte-americano também pro espaço. E eles não estavam conseguindo fazer todos os cálculos, né, não achavam matemático que conseguisse calcular as rotas, os locais onde, a partir de que latitude e longitude aqui do nosso planeta, esse foguete deveria retornar, né. Então, chamaram a Caterine, né, sabiam aí do potencial. Então, ela foi deslocada lá do setor dela, onde ela trabalhava com as outras mulheres negras, pra esse setor que estava diretamente relacionado com essa corrida aí espacial. No primeiro dia dela, essa cena, ela chegando nesse novo ambiente de trabalho, ó, o que aconteceu? Uma pessoa a confundiu com a moça que faz a limpeza do ambiente, né. Então, ela tá chegando aí com a caixa dela, né, com seus pertences, o colega de trabalho vai lá e coloca a lixeira em cima do trabalho dela, dizendo que não exasiaram a lixeira na noite anterior. E por que que eu achei importante colocar essa cena? Porque se trata do lugar que a sociedade tenta impor ainda a mulher negra. Então, esses fatos ocorreram lá em 1961, né, então, há basicamente 60 anos atrás, e ainda hoje em dia, na nossa realidade, né, 2021, muitas vezes querem imputar o local, né, um lugar pra mulher negra. Existe uma invisibilidade da mulher negra, né, então, muitas vezes a gente chega aos locais, há mulheres ali trabalhando, e a gente sequer conseguiria falar de algum traço do rosto delas. Elas são invisíveis naqueles ambientes de trabalho, né. E foi o que aconteceu aí. O único momento que a gente é visualizada, digamos assim, em muitos casos, é quando a gente precisa servir algo a alguém, né, que foi o que aconteceu com essa cientista, com a Caterine. Tá, então, primeiro contato que ela teve com esse novo ambiente de trabalho, já quiseram colocá-la, né, numa função de subalternidade. Não estou falando aqui, não estou desmerecendo as pessoas, né, que têm os trabalhos que auxiliam em muito a sociedade, né, não é isso que eu tô falando, mas porque sempre são as mulheres negras que são colocadas nesses trabalhos, onde, por exemplo, a remuneração é muito baixa, porque esse local, né, esse lugar é sempre colocado a nós, é empurrado a nós. Será que nós não temos potencial de exercermos outras profissões, se assim desejarmos, né, então é uma reflexão que eu convido vocês a realizarem hoje, né, por que será disso, né, quando eu peço pra alguém, ai, gente, imagina um médico, né, uma médica, que pensamento vocês têm, que imagem mental vocês constroem, de um médico, de um engenheiro, né, de uma cientista. Agora, Aif, é uma imagem mental de uma faxineira. Qual é a imagem que as pessoas, né, de um faxineiro, de um gari, qual é a imagem que as pessoas criam? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm uma imagem muito estereotipada, né, então é uma coisa que a gente tem que repensar, porque essas pessoas são sempre associadas a determinados tipos de profissões e não a outras, né, qual é o reconhecimento social de cada uma das profissões? Qual a remuneração de cada uma dessas profissões? Tá? Pode passar, por favor, por aqui. Aqui é outra imagem que eu coloco do lugar da mulher negra, né, esse lugar aí, entre aspas. Então, ó, esse é o local, era a cena mostrando a sala onde a Katerine Johnson trabalhava, né, essa matemática. Olha onde ela está. Tem uma mulher ali branca, que é a secretária, a Katerine, uma mulher negra, e os outros, os outros que estão ocupando essa sala são todos homens brancos. Então, esse é o contexto, né, o local de trabalho da Katerine. Por que que eu trago essa reflexão? Porque, gente, normalmente, quando as pessoas negras, na atualidade ainda, eu tô falando de 2021, conseguem, digamos, ter profissões que são mais reconhecidas na sociedade, a impressão que nós temos é que somos o único em um ambiente. Então, falar o meu caso, né, eu fiz ciências biológicas lá no Néstor de Bauru, me graduei lá em 2006. Gente, na minha sala, né, 40 alunos que entram lá por sala na Unesco, só tinha eu de mulher negra. Só eu. Daí eu fui fazer o mestrado, fiz o doutorado. Quantas pessoas negras tinham? Sempre só eu nos ambientes. Havia algum professor negro em todo o meu processo, todo o meu percurso formativo? Não. Não teve. Então, parece que a gente sempre, quando a gente consegue galgar aí posições sociais, né, que a gente consegue, de fato, atingir as nossas expectativas, os nossos sonhos profissionais, a gente é sempre única. É bom ser a única. Por que será, né, quando a gente olha, se eu pegar o contexto brasileiro, eu lá como única aluna negra da universidade, como a Caterine Itaí, né, da minha sala da universidade? Será que isso é interessante? Quando a gente olha os indicadores do IBGE, por exemplo, né, o censo, quantos por cento, né, da população brasileira é negra? Qual a porcentagem de pessoas brancas? Qual a porcentagem de indígenas? Qual a porcentagem de asiáticos? Será que em cada ambiente que nós vamos? Teoricamente, não era para ter essa mesma porcentagem de pessoas? Porque em alguns ambientes a gente encontra muitas pessoas de um grupo e poucas de outro. Também é uma reflexão, né, que a gente precisa fazer. E isso leva a um outro assunto que é importante, eu acho que tem relação com isso, que são as cotas. A importância das cotas, né, para ingresso aí nas universidades, para ingresso em repartições públicas, nem em concursos públicos. Por que que isso ainda é necessário? Né, o filme, ele pode dar uma visão, né, se a pessoa não tiver muito inserida nessas discussões, pode dar uma visão que é tudo meritocracia. A Caterine e as amigas dela eram inteligentes, então mesmo com muita luta, muita luta mesmo, elas conseguiram atingir aí os postos que elas queriam. Né, então, se você quiser também realizar seus sonhos, é só você lutar que você vai conseguir. Mas isso, gente, é uma visão muito enviesada a respeito do mundo, né? Não é isso que o filme quer mostrar, e eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão do mito, da meritocracia, e a questão da irmandade mesmo, do companheirismo, tá? Vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso, por que será que os locais não têm ali a mesma proporção de pessoas que existem, né, num país, né? Porque em determinadas profissões, você encontra sempre o mesmo padrão de pessoas, em outras profissões, você encontra um outro padrão. Será que porque as pessoas negras, elas têm menos aptidões científicas? Por isso que elas não estão nesses ambientes? Então, a Caterine era alguém única, e ela realmente conseguiu aquilo, porque ela tinha habilidades especiais, ou porque minimamente ela teve oportunidade de estar nesse local? Quando eu digo oportunidade, gente, eu quero dizer, inclusive, uma família que incentivou, né? Inclusive, amigos que incentivaram, né? Uma rede de apoio para ajudar a cuidar dos seus filhos, né? Nem todo mundo tem acesso a isso. Pode passar, por favor. Aqui, gente, que eu estava falando, né, dessa questão do mito, da meritocracia, que às vezes a pessoa pode entender no filme, que não era o objetivo, né? Essa é uma outra personagem do filme, né, que existiu na vida real, né, o papel da Octave Spencer, ela faz o papel da Dorothy Vagam. Ela foi muito importante também, ela era como se fosse a supervisora das moças negras, né, das computadores que existiam lá na NASA. Como eu falei, ela era uma espécie de supervisora, porque ela fazia esse papel, né, ela tinha esse trabalho, mas ela não era remunerada por isso, né? Ela não recebia como uma supervisora. Aí a gente vê a intersecção de dois, intersecção de dois problemas, digamos assim, sociais, que é a questão do machismo e a questão do racismo, né? Que quando você é uma mulher negra, são esses dois fatores aí que você já tem que driblar, né, desde o início aí da sua vida. Então, no caso, ela estava conversando, né, com a Katerine, e ela fala, né, que qualquer ascensão é um ganho para todas nós, né? Então, é o que eu falo de cooperação, irmandade, ou, né, mais atualmente, surge um termo, que é a sororidade. Quando eu tenho empatia pelas outras mulheres, eu me coloco no lugar delas, eu tento ajudar essas outras mulheres, tento fazer com que elas tenham projeção também profissional, ou simplesmente eu não as critico por suas escolhas, né? Porque cada um sabe aí dos contextos de suas escolhas, o que acontece em suas próprias vidas. Então, isso é muito importante. Quando uma mulher negra, ela atinge postos mais reconhecidos dentro da sociedade, isso é um ganho para todos nós. Por que é um ganho para todos nós? Porque, gente, viver, mesmo que você não seja uma mulher negra, porque viver num mundo mais igual, né, digamos assim, que tem oportunidades iguais, direitos, todos têm os seus direitos respeitados, é muito importante, né? Você forma uma sociedade, uma unidade muito melhor quando isso acontece, né? Quando a gente está caminhando para frente e não está deixando um monte de gente para trás, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento de tentar andar juntos, né? Um ajudando ao outro. E, nesse filme, isso é muito demonstrado, né? O quanto que aquelas mulheres se ajudam, servem de apoio umas às outras, para que elas consigam, de fato, atingir os objetivos delas. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse daí. Esse, de fato, é um lugar, né? Nem precisaria ter posto as aspas no lugar. Esse, de fato, é um lugar de nós, mulheres negras, né? Uma auxiliando a outra aí ao longo da nossa vida para que todas consigam minimamente, né, aí os seus objetivos. pode passar, por favor. Aí, gente, também o filme fala muito da questão dos direitos, né? Dos direitos civis. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos estavam passando, né, por um intenso processo de debates e lutas mesmo da comunidade negra em relação a seus direitos, né? A realmente quebrar aquelas políticas de segregação. e uma parte do filme que não é real, né? Quem estuda, estudou a vida da Caterine sabe que não era real isso, mas com ela, mas isso aconteceu com outras mulheres que estavam ali naquele ambiente da NASA, né? E nos Estados Unidos como um todo. A Caterine, no filme, ela está fazendo os cálculos, né? E os cálculos eram feitos todos à mão naquela época, né? Cálculos muito complicados. E no meio de todo o trabalho dela, ela sente vontade de ir ao banheiro. Ela tem que se deslocar mais ou menos um quilômetro dentro ali da NASA para conseguir encontrar um banheiro que seja permitida a entrada de pessoas negras, né? De mulheres negras. Então, olha só, ela estava fazendo o trabalho dela, ela tinha que pegar todos os relatórios que ela estava mexendo, sair correndo no meio da chuva, no sol, não importa, para conseguir usar o banheiro e depois fazer todo o percurso de volta. Chega um tempo que o chefe dela, aqui de costas, aqui de corte, ele fala, mas onde está a Caterine? Toda hora que eu preciso dela, ela não está ali, né? O que está acontecendo, né? Com ela, por que ela sai em todo momento? Que absurdo! Está fazendo uma pausa no meio do trabalho e ela volta toda molhada, porque nesse dia que ela saiu correndo lá, estava chovendo, até o banheiro. Aí, o chefe vai perguntar para ela, por que você está fazendo isso? Aí, ela fala, né? Ela, revoltada, com razão, ela diz que não há banheiro para pessoas de cor neste prédio, que ela precisa se deslocar muito. E conta, inclusive, quando ela começou o trabalho dela nesse setor, ela foi tomar café e ela tocou na cafeteira que as outras pessoas ali no trabalho utilizavam. No outro dia, ela chegou, tinha uma cafeteirinha menor, escrito pessoas de cor. Então, ela só poderia pegar o café naquela outra cafeteira, né? Ninguém relava. Então, ela contou tudo isso para o chefe, né? Aí, o chefe realmente entendeu a situação dela, né? Porque, muitas vezes, a gente fecha os olhos para algumas situações que não estão acontecendo diretamente com a gente, né? Se eu tenho alguns privilégios, eu fecho meus olhos para aqueles que não têm, né? Isso não é uma postura interessante, né? Para a gente conseguir construir um mundo, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Mas isso acontece muito. E tinha acontecido isso com o chefe. Ele não havia percebido que algumas pessoas não poderiam simplesmente urinar no banheiro que quisessem. Elas tinham que procurar um banheiro diferenciado. Então, ele se tocou disso, né? Ficou indignado. Aí, tem até uma cena que ele vai lá e quebra. Ele vai até o outro bloco, né? Um quilômetro de distância onde ela ia usar o banheiro. Ele quebra a placa que está em cima da porta do banheiro dizendo que era um banheiro para mulheres de cor, né? Para as mulheres negras. E fala que a partir daquele dia, todo mundo na NASA poderia fazer o xixi onde quisesse. E não existia diferença na urina entre as pessoas que ali trabalhavam. E aí, fica aquela questão, né? Foi muito importante esse passo que ele deu porque muitas vezes nós mulheres falamos algumas coisas, né? Nós mulheres negras falamos alguma coisa e é visto pela sociedade como mimimi, vitimismo, né? Precisa uma pessoa branca mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo, né? Mas assim, daí a gente entra naquela questão. Ele é uma pessoa que veio para salvar aquelas mulheres negras? A gente também não deve cair nesse discurso, né? De, a gente diz na literatura o branco salvador. Ele não atuou como um branco salvador. A gente tem que ver que ele estava atuando como uma pessoa, né? Um ser humano que se preocupou um pouco com a outra, né? Com outro grupo e resolveu fazer alguma coisa. É o que a gente chama de aliados, né? Nas nossas questões. Então, para uma sociedade ser antirracista é necessário que todos sejam antirracistas. Não só as pessoas negras, não só os indígenas, não. Todos nós sejamos pessoas antirracistas. E isso tem que se mostrar por meio de ações também, né? Não só discursos, né? Então, ai, eu não sou racista, mas na minha vida eu tenho ações de racismo. Então, isso tem que ser mitigado, né? Tem que ser acabado o máximo possível. Então, a gente não pode pensar, né? Que ele foi o branco salvador, o herói. Não, ele foi uma pessoa que se preocupou com aquela questão. Ele tinha o poder de fazer alguma coisa enquanto chefe e ele fez, né? Então, ele não é um herói, né? Sabe quando uma pessoa vai lá, perde uma carteira, o outro encontra, aí sai no jornal. Fulano devolveu a carteira para o ciclano com tudo que tinha dentro. Tinha lá, não sei quantos mil reais e ele devolveu. Gente, um dia, a gente não vai precisar mais noticiar esse tipo de coisa, né? Porque isso é o básico. Eu não posso pegar algo que não é meu, né? A mesma coisa em relação a esse exemplo, né? Então, se eu vejo uma situação injusta acontecendo, eu tenho que agir e aquilo não tem que ser tão publicizado. Isso tem que passar a ser algo corriqueiro, algo comum da nossa rotina, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui, gente, eu coloquei uma outra questão que eu achei interessante no filme, que é uma questão que relaciona a negritude, o gênero, né? São as mulheres e o trabalho. Então, naquele período, como eu disse, eram essas mulheres que faziam todos os cálculos aí para a NASA, né? As computadores humanos. Só que chegou um momento que eles precisavam, né? De uma maior celeridade, maior rapidez nesses cálculos. Coisa que o cérebro humano muitas vezes não acompanha, né? Em todo aquele, naquele curto período de tempo, tantos cálculos. Então, os computadores, eles, ao longo desse período, eles foram sendo cada vez mais estudados e desenvolvidos. Até que a NASA comprou um computador, né? Da IBM e esse computador, no filme fala, né? Ele consegue fazer, se eu não me engano, no filme fala, 22 mil cálculos por segundo. Então, o que que aquelas mulheres percebem? Que com a utilização daqueles computadores, o emprego delas estava em jogo. Elas não seriam mais necessárias, porque todas aquelas operações matemáticas que elas realizavam à mão, né? Não precisaria mais delas, né? Porque o computador, iria conseguir fazer com muito mais rapidez isso. E a Dori Tivank, né? Que é aquela que eu falei que trabalhava como supervisora, ela foi muito rápida em perceber isso. E o que ela fez, gente? Ela tentou aprender a usar o computador. Ela começou a estudar linguagem de programação para conseguir utilizar aquele computador e manter o emprego dela. e mais que isso, é o que eu chamo, que eu falei da sororidade, da fraternidade, né? Do companheirismo. Ela ensinou as colegas delas, dela, a programarem também. Com isso, elas se tornaram indispensáveis ali na NASA, porque poucas pessoas sabiam programar. E elas, quando, elas iriam ser demitidas, né? Não seria mais necessário esse emprego aí das matemáticas, elas já dominavam, né? Então, isso mostra, né? Que a união, de fato, faz a força, né? Que elas conseguiram aí modificar todo o contexto. E uma cena que me deixa muito tocada nesse filme é que a Dorothy, ela vai até uma biblioteca pública procurar um livro sobre programação, sobre a linguagem de programação que esses computadores utilizavam. E na sessão, que era para pessoas negras, não tinha um livro de programação. Tá? Porque o sistema educacional também era separado. Existiam escolas para negros, escolas para brancos, né? As bibliotecas tinham sessões para negros, sessões para brancos. E o que eles deixavam para as pessoas negras eram sempre conhecimentos menores, né? Conhecimentos menos atualizados. Tanto é que não tinha esse livro que ela precisava. Então, ela vai lá até a sessão de pessoas brancas para tentar achar o livro. Chegando lá nessa sessão, ela é confrontada, ela é colocada para fora da biblioteca porque ela estava na sessão que não lhe cabia, né? Por ser uma pessoa negras. Mas, mesmo assim, ela conseguiu o livro, aprendeu e ensinou as suas colegas de trabalho. Pode passar, por favor. Ainda relacionada a isso, a gente tem uma outra personagem, né? A Mary Jackson, que foi também, era matemática, né? Ela foi uma pessoa real, né? E a Mary, ela tinha muita aptidão para a área de engenharia. Ela começou a trabalhar lá com as mulheres da matemática e depois ela foi colocada em um outro setor lá da NASA que construía as cápsulas onde os astronautas iriam viajar. E naquela parte, né? Bastante engenharia envolvida. E ela gostava muito dessa parte. O chefe dela a incentivava, ela tinha ideias brilhantes, né? Na área de engenharia. E ela era formada em matemática e ciências físicas. E o chefe dela falou assim, por que você não tem teu cargo de engenheira? E ela foi, né? Ela foi aí atrás dos objetivos dela para ser engenheira. Só que, gente, mudaram lá uma regra na NASA para você ser engenheira você tinha que fazer um curso específico na Universidade da Virginia. Só naquela universidade que tinha esse curso, né? E mudaram essa regra aí justamente para que pessoas como a Mary não conseguissem aí ter outros postos de trabalho na NASA, né? E fica essa famosa frase dela acho que é uma das frases mais, assim, famosas do filme, né? Toda vez que temos a chance de avançar eles mudam a chegada, né? Então, ela tinha ali todo o processo de escolarização ela era uma mulher extremamente inteligente formada, capaz e quando ela quis alçar um outro posto de trabalho eles mudaram as regras para que ela não conseguisse. E essa universidade onde tinha esse curso, né? Que para ser engenheira era necessário fazer esse curso específico era só para pessoas brancas pessoas negras não podiam estudar na Universidade da Virginia. Então, o que que ela fez? Ela teve que entrar na justiça, né? Para pedir a autorização para estudar naquela universidade que era segregada aí. Daí no filme, inclusive, ela fala, né? que o juiz que estava fazendo o processo dela no filme tinha sido o primeiro a estudar na família por supridor o primeiro da corte a ser reeleito algumas vezes aí ela falou, né? Que ele foi o primeiro em tantas coisas e ela também queria ser a primeira a primeira mulher engenheira a trabalhar ali na NASA e de fato ela conseguiu, né? E foi a primeira mulher primeira mulher negra engenheira a trabalhar na NASA trabalhou por muito tempo e trouxe diversas aí contribuições para ajudar na construção aí dessas cápsulas para viagens né? Mas aí eu trago uma outra reflexão muitas vezes ainda hoje né? Você vai ver uma entrevista uma reportagem em jornal e você vê ah, fulana de tal foi a primeira mulher negra a fazer tal coisa fulana de tal foi o primeiro negro a não sei o que lá isso em 2021 gente então ela foi a primeira em 1960 né? lá nos anos 60 ainda hoje a gente vê as notícias que nós pessoas negras somos os primeiros a fazer alguma coisa o que isso mostra? e muitas pessoas muitas vezes ficam revoltadas né? nos comentários da reportagem não sei se vocês já viram nossa precisavam falar que era a primeira mulher negra não sei o que por que que isso é triste e é importante ao mesmo tempo? é triste gente porque não era para a gente ser ainda nessa geração primeira a fazer alguma coisa eram para muitas outras mulheres antes de nós né? muitas outras mulheres negras já terem calcado esse caminho mas que não foi possível devido a essas grandes discrepâncias que a gente ainda vê na nossa sociedade né? a falta de oportunidades então é triste que ainda né? hoje ainda tenha lá a primeira a fazer tal coisa não era mais para sermos a primeira né? já era para sermos um grande grupo fazendo aquela determinada função né? mas é importante que a gente reafirme né? que a gente enfatize que somos a primeira para ver se as pessoas né? que não estão aí pensando muito nessas questões acordem né? olhem aí ao redor para ver o porquê que é necessário ainda noticiar dessa forma e não simplesmente atacar né? a pessoa que conseguiu aquele feito depois de não se sabe né? o quanto de trabalho o tanto de luta né? que a sua família que as pessoas tiveram aí que galgar para que aquela conseguisse cumprir né? conseguisse atingir os seus objetivos tá bom? então é muito complicado né? ainda temos que lutarmos para conseguirmos aí direitos básicos né? para conseguirmos coisas básicas como o nosso local né? no trabalho na nossa vida social é bem é bem triste né? a humanidade ainda tem muita coisa para rever não só em relação às mulheres negras mas a outros grupos né? pode pensar por favor né? ela diz né? planejo ser uma engenheira na NASA e ela conseguiu né? é esse nas partes do filme né? que trata sobre a vida da Mary ela é casada né? tem filhinhos e o marido dela no início ele é um opositor digamos assim ela trabalha né? fora que já era uma coisa é um grande passo nos anos 60 né? então ela ela tinha um posto de trabalho na NASA né? era uma mulher era negra e tinha conseguido esse posto na NASA então já era um grande feito naquele contexto histórico né? que as lutas feministas estavam acontecendo né? de maneira muito muito grande naquele período para que as mulheres conseguissem aí os seus direitos né? terem seus direitos respeitados né? mas o marido como ele está né? mesmo sendo um homem negro ele está no mundo racista está no mundo machista ele meio que tenta podar a Mary para que ela não vá estudar porque ela já fica muito tempo fora de casa trabalhando e ela teria que estudar ainda então ela ficaria menos tempo ainda fora de casa então ela não teve a princípio incentivo do próprio esposo depois ele entende né? que aquele é um sonho dela que é um objetivo de vida dela e aí ele muda o pensamento e começa realmente a incentivá-la e ainda hoje né? a gente vê a situação da mulher muitas vezes a gente tem que explicar para as pessoas o porquê que queremos fazer determinada coisa que seria básica mas as pessoas ficam pondo inúmeros desafios ficam pondo inúmeros obstáculos por causa de ideologias mesmo né? por causa de crenças machistas então é algo que acontecia lá nos anos de 1960 e ainda né? algumas mulheres passam por isso pode passar por favor então gente eu gostaria de agradecer né? vocês né? estarem aqui comigo nessa tarde espero ter contribuído um pouco na fala sobre esse filme é um filme sensacional realmente mostra a força das mulheres negras né? como que nós fomos importantes e somos importantes também para a construção da sociedade mesmo que muitas vezes algumas pessoas tendam a assim diminuir né? a nossa luta o nosso papel social então é um filme que eu recomendo é muito interessante assistam gente vocês vão gostar essas são né? as as fotografias da das mulheres reais né? que não as personagens então a Mary a Dorothy e a a Katerine e a Dorothy elas viveram muito tempo né? a Katerine se eu não me engano ela morreu ano passado faz pouco tempo que ela faleceu ela chegou aos 101 anos tá? a Mary e a Dorothy viveram mais ou menos 80 anos então elas trabalharam por muito tempo ali na NASA né? e esse filme é um resgate histórico mostrando né? porque as vezes quando a gente fala dessas corridas espaciais a gente lembra né? dos astronautas que chegaram à lua e tal mas a gente não pensa quais são as pessoas que trabalharam muito né? arduamente pra que isso acontecesse e essas mulheres foram fundamentais nesse processo né? e assim como elas existem muitas outras né? esse filme trouxe aí essas três né? o filme em inglês se a gente fosse traduzir literalmente seriam figuras escondidas né? aqui no Brasil eles colocaram o título como estrelas além do tempo mas no inglês seriam figuras escondidas e realmente muitas vezes a gente nunca ouve falar sobre essas pessoas que contribuíram tanto né? para os avanços científicos tecnológicos e o filme mostra que as mulheres as mulheres negras qualquer pessoa se tiverem oportunidades elas podem chegar aí onde elas quiserem né? então é sensacional né? então a Dorothy foi pioneira aí nesse processo de programação dentro da NASA a Catherine trazendo todas as contribuições dela da matemática né? para fazer os cálculos aí do programa espacial né? e a Mary como a primeira mulher né? a primeira engenheira da NASA então são pessoas que trouxeram muitas contribuições e que por muito tempo não foram faladas né? foram aí esquecidas na nossa história né? então e isso traz um outro aspecto eu vi uma imagem que eu fiquei muito feliz uma festinha infantil de aniversário onde a aniversariante estava digamos assim fantasiada de Mary né? a outra lá fantasiada de Catherine então para a gente a representatividade é muito importante né? às vezes as pessoas falam ah mas o que é isso né? é muito importante eu quando era criança queria ser cientista desde sempre né? queria ser astronauta primeiro depois eu queria ser paleontóloga meu sonho era achar um dinossauro e fui fazer ciências biológicas mas nesse percurso todo nunca tive alguém que eu olhasse e me espelhasse né? se parece comigo eu também tenho essa possibilidade por quê gente? por causa daquele papel daquele lugar né? entre astas que eu falei no começo da apresentação que nos coloca parece que desde quando a gente nasce algumas pessoas querem colocar lugares específicos para cada um de nós e isso meio que impede né? algumas crianças de sonharem e ser o que elas quiserem então a representatividade é muito importante e esse filme traz isso então eu posso olhar uma mulher né? três mulheres maravilhosas como essas e entender né? que eu também se tiver as oportunidades se os direitos né? se as políticas públicas permitirem ajudarem com isso eu também posso ser uma Caterine eu também posso ser uma Mary né? então isso é muito importante fico muito feliz e antes de terminar mesmo eu sou professora gente vocês sabem professora gosta de falar sem parar né? eu vou ler um poema da Conceição Evaristo né? que é uma que é uma escritora brasileira que eu gosto muito vocês já devem ter ouvido falar desse poema que é o Vozes Mulheres então eu vou recitar eles aqui se vocês me permitam a voz de minha bisavó ecoou criança nos forões do navio ecoou lamento de uma infância perdida a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo a voz de minha mãe ecoou baixinho revô no fundo das cozinhas alheias debaixo das trouxas roupagem roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado numa favela a minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas engasgadas nas gargantas a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato o ontem o hoje o agora na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância o eco da vida a liberdade então eu termino a minha fala com esse poema que eu gosto muito que mostra que a Teterine a Mary a Dorothy eu falo o nome dela só o primeiro nome veja como somos íntimas eu Patrícia a Luciane a professora Joelma todas nós a gente conseguiu realizar os nossos objetivos profissionais somos muito felizes com isso mas antes de nós tivemos outras pessoas que lutaram que fizeram de tudo para que a gente estivesse aqui hoje para que eu estivesse aqui hoje discutindo com vocês minha mãe minha avó minha bisavó todas né então eu sempre falo que ninguém faz alguma coisa sozinho a gente sempre tem um grupo que veio atrás da gente que foi ladrilhando mesmo o nosso caminho para que a gente chegasse aqui e eu espero que eu contribua também para ajudar ladrilhar mais ainda esse caminho para que outras meninas outras mulheres consigam de fato realizar seus sonhos né sendo cientistas sendo aquilo que elas desejaram obrigada Luciane não sei se tem alguma questão Patrícia quem agradece a sua fala que foi linda que foi maravilhosa que foi brilhante adorei o poema da Conceição Evaristo aí no final até anotei aqui para fazer uma frase da Angela Davis né aquela filósofa estadunidense Angela Davis diz assim quando uma mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela então você trouxe muitas coisas importantes né desde o contexto histórico em que se passa o filme Estrelas Além do Tempo né você trouxe lá a questão da luta dos direitos dos negros da luta dos direitos das mulheres né da gente estar vivendo a guerra fria dos Estados Unidos a União Soviética a gente falou você falou de machismo racismo não é mas também você falou da importância da sororidade então assim em todos os momentos né a gente pode ver que existem coisas difíceis né que são os desafios que esse é o tema da nossa conversa de hoje mas também existem as superações e eu achei muito importante quando você toca na questão de tomar cuidado com a meritocracia né a gente tem que tomar muito cuidado com a meritocracia eu você a Joelme e tantas outras mulheres negras né que conseguiram chegar aonde nós chegamos porque a gente realmente nós vivemos uma invisibilidade em alguns momentos as pessoas ficam né mas essa é a professora não é nossa essa é a professora né uma reunião de pais de alunos que a gente já pode ter passado por uma situação assim ou de falar mais alto com a gente não falar com o professor homem branco né acho que eu já passei por essa situação também mas que a gente está aí a gente vai ganhando a nossa visibilidade conquistando os nossos espaços né tem o documentário amarelo da Inicida que ele fala precisamos conquistar esses espaços porque esses espaços também são nossos a universidade também deve ser nossa né os nossos antepassados a minha avó é uma preta retinta e cozinheira né minha avó conta muitas histórias difíceis assim de minha avó ser uma cozinheira fazer grandes banquetes nas casas dos brancos e chegar em casa ter que dividir uma paçoquinha que ela ganhou da patroa com quatro crianças né então a gente vai percebendo da importância da gente valorizar os nossos ancestrais a nossa ancestralidade não é mimimi a gente não está aqui sofrendo né e a gente ainda tem muita questão do colorismo também né as pessoas acham porque eu sou um pouquinho mais clara mais clarinha né eu teria tido mais benefícios e nós sabemos que não né que em alguns momentos essa nossa capacidade intelectual às vezes é colocada em dúvida você falou uma coisa importante aí das cotas raciais que ela é importante né e uma vez até a hora que você estava falando disso eu lembrei que uma pessoa no sentido de diminuir a minha conquista de ter entrado como professora no Instituto Federal olhou pra mim assim ah mas você entrou pelas cotas não foi? eu não fui no sentido positivo eu senti que foi ofensivo eu falei não eu não entrei pelas cotas né porque quando prestei o concurso não tinha cotas pra mim não tinha mas se eu tivesse entrado pelas cotas também valeria a minha minha capacidade né então eu queria te agradecer por tudo né dessa importância da representatividade tem uma pergunta aqui que eu acho que deve ter outras perguntas eu notei uma aqui foi a Gaspazia Maria Soares de França Nunes que ela perguntou assim pra você professora Patrícia qual a sua opinião quando a Dorte não acho que é isso retira a programação da biblioteca né qual que é a sua opinião é porque digamos assim né ela roubou o livro né porque ela não podia pegar o livro ela ia pegar emprestado só que quiseram expulsá-la dali né e ela fala que os filhos dela filhos dela falando mãe mas você roubou o livro né os filhos dela vão junto né a biblioteca ela fala que não que ela é cidadã que ela pagou os impostos e que aquele livro também é dela então eu acho claro não estou defendendo né crimes aqui na live longe de mim mas é verdade porque que ela como uma cidadã pagadora de impostos não tinha o direito de pegar aquele livro numa biblioteca pública emprestada e outras pessoas poderiam então eu vejo o ato dela foi um ato de resistência assim né depois ela devolveria o livro e devolveu tudo aquilo que ela aprendeu no livro pra humanidade né com as contribuições aí na área de ciência e tecnologia então eu não considero como um roubo mas como um ato de resistência né ela tinha o direito também de pegar emprestado aquele livro e assim ela o fez né a nossa nosso questionamento devia ser por que que ela não poderia pegar aquele livro emprestado só por causa da cor dela né então esse é o questionamento né que eu acho que a gente devia fazer e isso no que você estava falando né que às vezes as pessoas não nos enxergam nos lugares ou não mas você é a professora uma vez eu fui banca de uma uma defesa né de doutorado na USP e eu estava lá como banca cheguei antes estava lá sentadinha no auditório esperando né pra começar a banca aí um dos presidentes da banca falou assim gente mas a gente precisa começar já são duas da tarde e a professora doutora Patrícia ainda não chegou sendo que eu tinha chego lá antes de todo mundo daí eu levantei a mão e falei eu sou a Patrícia né porque será que ninguém em nenhum momento pelo menos aventou a ideia de que eu era membro daquela banca também né e o orientando né que havia me convidado que me conhecia falou assim não professor mas ela é a professora Patrícia né ficou super constrangido com aquilo então pra vocês verem né em pleno século XXI parece que alguns rostinhos não estão ali no padrão de alguma pretensa profissão né então é uma luta constante né mas estamos aí galgando tem uma outra fala uma outra pergunta né quais outros filmes que você recomenda que possamos que assistamos para conhecermos um pouco mais figuras negras importantes para nossa história uma pergunta da Giovana Giovana Maria Amaral Oi Giovana então gente tem uma série uma série de filmes que são interessantes tem um outro filme que inclusive é com a que faz o papel da Dorothy que é o que teve Spencer que é aquele Histórias Cruzadas né que é meio controverso é passa essa visão meio que o branco salvador quando eu digo o branco salvador gente não é interessando as pessoas não é colocando os negros acima dos brancos nem os brancos acima dos negros é porque alguns grupos parecem que não tem voz e a gente precisa ter voz né muitas vezes eu que estou passando por aquela situação minha voz é minimizada só quando outro alguém vem e diz a mesma piedade que a gente está dizendo há muito tempo fala que outras pessoas escutam e foi meio que se passou com esse filme né dos histórias cruzadas ao que teve Spencer inclusive ganhou o Oscar de atriz coadjuvante nesse filme mostra também a luta das mulheres negras nos Estados Unidos naquele período né tirando essa questão aí que é uma questão importante também para a gente refletir né sobre esses salvadores ou seriam os nossos ajudantes dentro das causas né é um filme também bem interessante e depois eu posso colocar lá no chat o link do NEABI né eu faço parte do NEABI como a Luciane falou no começo né que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nós temos uma página dentro do site do IFSP e lá a gente traz uma série de indicações sobre filmes livros que discutam né que discutem essa temática tanto afro-brasileira como indígena então depois eu posso até colocar aí o o link para vocês terem acesso a uma série de materiais né de livros e filmes que discutam essa temática e que são muito interessantes espero ter respondido o comentário que foi feito pela Estela Maria que Isabela Lima fantástico necessário temos essas referências negras para nos propor até para a nova geração outros locais fantástico necessário temos essas referências negras para nos propor até para a nova geração outros locais a gente precisa realmente ter referências não é eu acredito que quem foi adolescente criança nos anos 80 90 as televisões na sua grande maioria nas novelas principalmente que atinge o grande público como indústria cultural você as mulheres né só em novelas de época as negras apareciam lá como escravas não é sim ou alguma novela lá que ela estava no papel subalterna de faxineiro né outro dia eu estava vendo uma entrevista da Zezé Mota que ela é uma grande referência fez grandes personagens como a Dandara no cinema a primeira Chica da Silva também é uma mulher brilhante inteligentíssima e ela fez a primeira casal de pessoas de cores diferentes ela fazia novela por Marcos Paulo dela e Marcos Paulo né um homem branco rico ela era uma mulher negra pobre na trama e ele chegou a receber uma carta se ele lavava a boca com água sanitária depois que ele beijava ela na novela foi assim ameaça de morte né ameaça de morte ela conta muitas coisas difíceis da vida dela assim e hoje a gente vê ela é linda maravilhosa aí com quase 80 anos com a pele perfeita né mas a gente vê isso que a gente teve que ter essa representatividade dentro das novelas para começar a aparecer tantas outras atrizes importantes também no contexto do Brasil que começaram nos anos 90 a descontar né e mostrar outras pessoas né que são aí extremamente importantes tanto também na história do Brasil na nossa representatividade né as pessoas vêem uma repórter negro uma apresentadora de um telejornal importante negra para a gente ter nossas referências né do nosso cabelo da nossa cor né a gente durante muito tempo a gente não tinha ninguém lá como como assim não tinha né não tinha essas referências até de como ter né estou vendo aqui um comentário da Joelma que ela foi testar vestibular na sala de aplicação de 40 pessoas somente duas eram negras uma pena muito triste gente a gente vê isso né a gente começa a ver a gente pegar os dados do Censo Brasil né nos últimos mais de 50 acho que 52 ou 54% da população se auto declarou preto ou parto né então a gente vê que os dados aquilo que a Patrícia falou por que que não tá meio a meio né parece que é sempre um percentual muito pouco significativo de pessoas pretas e partas nos locais de representatividade nos locais de que tem um certo prestígio social certo status social né a Patrícia falou quando a gente pensa um médico né como que a gente pensa a gente tem aquele formaginário né a gente triste aquele triste fato quando chegaram os negros os médicos cubanos que eram são marias pretos né a gente teve aquela coisa horrível né uma recepção horrível algumas pessoas questionaram mas são médicos mesmo né será que eles sabem é como se o conhecimento do negro fosse menor como se eles não fossem capazes intelectualmente de serem médicos sendo que a medicina é uma das melhores aí do mundo sim a Lu falou você falou também né Lu o outro filme né da pergunta da Giovanna é o Selma né realmente o Selma é um filme muito bom que conta a história do Martin Luther King fazendo um uma pinça nisso que você estava falando Lu eu estava até olhando aqui o nome para confirmar essa questão das referências né que nos anos 90 80 nós não tínhamos e hoje a gente já tem então aquela brasileira né a Jaqueline de Jesus uma mulher negra que foi a primeira pessoa né que compôs lá o grupo que codificou o material genético do coronavírus né e a a Matel fez até uma boneca né versão colecionadores uma Barbie negra da Jaqueline né então às vezes as pessoas falam nossa que besteira né mas assim é muito triste gente quando você é uma criança e você não tem acesso a uma simples boneca que se pareça com você que dá a impressão que você não é bonita né que só aquelas outras características que estão ali representadas nas outras bonecas que realmente são importantes né que realmente são bonitas então quando hoje em dia a gente pode chegar numa loja e comprar uma boneca pra nossa filha pra nossa sobrinha que tenham as nossas características também que mostre que a criança desde cedo que as características delas também são lindas né que ela é importante tem assim um papel muito bom né na autoestima dessas meninas dessas mulheres e são coisas que as outras pessoas às vezes falam nossa mas que besteira mas é muito estranho você criança chegar numa loja ter 300 mil tipos de bonecas diferentes e nenhuma se parecer com você né suas características não são tão desejáveis assim puxando a questão pra ciência né uma coisa que eu sempre falo pros alunos é quando a gente vai discutir genética nas aulas de biologia sempre que ela pergunta ai mas por que que eu não tenho olhos azuis meu avô não sei quem bisavó tem olhos azuis e eu nasci com esses olhos castanhos porque será que a gente valoriza tanto algumas características fenotípicas em relação às outras sendo que é bonito no mundo é a diversidade né a natureza nos mostra que a diversidade é importante se todos fossemos iguais se não existisse essa diversidade de espécies exemplares que existem no planeta terra a gente não seria como nós somos isso inclui as pessoas né então toda essa diversidade é maravilhosa porque só algumas características que são ressaltadas e outras são indesejáveis todas as características são legais são importantes e formam todo esse caldeirão aí cultural miscigenado né essas diferenças de cores aí que nós temos então não tem o porquê né da gente sempre valorizar uma característica em detrimento de o ar mas por que eu tenho os olhos castanhos os olhos castanhos são lindos também né e isso é uma reflexão dentro da ciência que a gente pode trazer né e o filme mostra muito como aquelas mulheres valorizam né a vestimenta delas é lindo né toda a roupa que elas usam né aquele figurino porque realmente as mulheres muitas são vaidosas né nem todas algumas mulheres são vaidosas mas a gente percebe que na comunidade negra há um grande incentivo a essa vaidade porque dependendo da maneira da maneira que a gente esteja vestida a gente é levado menos a sério ainda da impressão que você é uma pessoa desleixada então vocês já viram né aquelas situações que em shopping center a pessoa é colocada pra fora de lojas que eles dizem que as pessoas estão mal vestidas mas elas estão mal vestidas é da pele delas né então existe muito cuidado nos pais e nas mães negras falar se eles olha se vistam bem né naquela situação pra você ser menos discriminado né então gente por que disso né as pessoas não podem nem nem se vestir como gostariam pra tentar diminuir as situações de racismo quando a gente sabe que isso não diminui nada né a gente continua sendo a gente e as pessoas tem que aprender de fato a valorizar a diversidade é durante muito tempo as teorias né do embranquecimento do Brasil né que o Brasil iria embranquecer e durante muito tempo essa nossa característica miscigenada se a gente pegar aí até alguns autores brasileiros lá do final do século XIX e início do século XX né por um ideal da raça pura né nós éramos vistos como povo miscigenado e um povo degenerado né até a pobreza no Brasil em alguns momentos chegou a ser explicada por questões raciais ou seja como o Brasil né nós não éramos tão fortes e altivos como nossos ancestrais indígenas nós não éramos tão vigorosos como os negros e também nós não tínhamos né sei lá alguma coisa do povo português então essa miscigenação a gente degenerou numa preguiça a gente degenerou numa sem vergonhice então a gente percebe que até no campo sociológico né durante muito tempo a nossa miscigenação essa nossa características fenotípicas que nos fazem como um povo único né como nos fazem únicos ao longo aí né do mundo aí eu acho que muitos pensadores sociólogos filósofos os brasileiristas que eles vêm pro Brasil e nos conhecem conhecem a nossa cultura que não é só uma miscigenação racial não é só uma miscigenação da cor da pele mas também a gente construiu uma grande diversidade cultural naquilo que a gente come nos nossos hábitos né de conversar com os alunos tomar banho todos os dias né graças aos índios a gente tem esse grande hábito cultural incorporado entre nós né quem vai pra Europa fala que as vezes os brasileiros são mal vistos porque tomamos muitos banhos gastamos muito dinheiro nos hostels né alguma coisa assim de água né a gente gasta água então a gente tem aí muitos hábitos alimentares que é a nossa diversidade né não só uma diversidade de ponto de vista fenotípico genético mas uma diversidade imensa também de culturas né de conhecimentos de povos línguas nações que chegaram aqui no Brasil mas a gente ainda vê apesar de tudo isso ainda a existência do preconceito não é a existência do racismo que é um racismo estrutural a gente tem que estar bem vestido né já estando bem vestido a gente já corre o risco de entrar numa loja ter companhia né a gente começa a seguir gente seguindo você gente não te atende porque o seu dinheiro é diferente do dinheiro dos demais né parece mas você vai no banco foi abrir conta em banco né logo que eu virei profissional do instituto né estavam me tratando estranho aí eles olharam assim ah você trabalha no Instituto Federal você muda né mas não é mudou as pessoas é o preconceito que acontece ainda contra nós todos né brasileiros e brasileiras que não estamos aí nos padrões étnicos raciais branco né a gente vê isso deixa eu ver se tem algum outro comentário isso que você estava falando por isso que eu acho importante né essa questão da sororidade porque como a gente conseguiu né ter um trabalho que digamos é bem visto socialmente a gente sofre um pouco menos agora algumas questões né relacionadas ao racismo né porque parece que a gente se torna um cidadão digamos assim melhor do que os outros e por isso mesmo que a gente tem que ter esses espaços de fala como a gente está tendo hoje porque nem todo mundo é visto dessa forma então a Luciane foi abrir uma ponta acharam que a Luciane tinha um determinado emprego foi tratada de uma forma depois que viram que ela tinha outro o tratamento mudou mas e as Lucianes que não tem o emprego que essa Luciane que eu estou falando agora tem né aquelas que não tem então a gente tem que falar por elas também então a gente nunca pode esquecer de todo mundo que ajuda a gente estar aqui e todas essas Lucianes nos ajudam então a gente sempre tem que estar né unidos somos mais fortes né povo acho que é clichê mas é a realidade então onde a gente puder falar explicar para as pessoas né trazer um pouquinho mais de entendimento acerca desses assuntos a gente tem que estar mesmo né ocupando esses espaços trazendo essas discussões para realmente né tentar diminuir essas grandes discrepâncias né e a Lu estava falando da questão da miscigenação acho que foi por causa do comentário que eu fiz anteriormente me lembrei de uma coisa se a gente vê o filme Estrelas Além do Tempo fica muito evidente essa questão da segregação inclusive em relação a relacionamentos amorosos né porque lá os casamentos eles não aconteciam de forma interracial né um negro não podia casar com uma pessoa branca e vice-versa né tinha uma lei que proibia isso então a gente vê que a estruturação da sociedade americana é diferente da nossa né você ainda hoje tem bairros de pessoas negras tem igrejas que a grande quantidade de pessoas são negras né a questão da religião nos Estados Unidos foi muito importante né o Luther King por exemplo era da igreja Batista era um pastor então as lutas por direitos também aconteciam nas igrejas diferente aqui no Brasil né que essa questão da miscigenação foi algo colocado também né foi incentivado para o branqueamento para que as pessoas tendessem a ficarem mais brancas então se eu negra me relaciono com negro vou ter sempre filhos negros agora se tiver um relacionamento interracial a tendência aqui geração a geração batendo um branqueamento e era isso que no início do século os políticos queriam para o Brasil um branqueamento não era no sentido ah eu vou me casar com fulano porque eu gosto dele não isso era incentivado esses relacionamentos para realmente né não relacionamento só né porque muitas vezes tem também a questão da solidão da mulher negra né ela não é ela não casa né ela tem um relacionamento ali o cara tem os filhos com ela ele vai lá e casa com outra depois né mas isso é uma outra questão que a gente pode discutir em outro momento mas assim a estruturação da sociedade brasileira e americana nesse sentido foi diferente né que também é uma grande maldade né quando a gente for pensar não é uma questão de sentimentos é uma questão de embranquecimento de vigor né que aquilo que a Luciane estava falando misturamos demais então somos vagabundos somos indolentes né então é muito complicado né e traz muitas coisas aí para a nossa reflexão né o porquê de algumas características serem mais valorizadas pela sociedade do que outras então é isso né a gente fez tem uma volta né gente aqui o filme ele traz muitas discussões diferentes eu estou aqui viajando não sei se tem mais alguma questão não tem mais nenhuma questão aqui acho que não tem deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat se alguém fez uma pergunta não, não fez não tem nenhuma pergunta nova aqui então eu queria muito agradecer de novo por parte você ter acolhido com muito carinho o nosso convite aí do Beco né o projeto Beco literatura e linguagem que está aqui com a gente nessa tarde falando temas tão importantes tão necessários gostaria de falar para você que tem tanta coisa para a gente falar ainda que não deu para a gente falar né se a gente fizesse um outro convite num outro momento com você também a gente gostaria muito assim de ter essa presença novamente aqui com a gente numa outra oportunidade num outro momento agradecer todo mundo aí que esteve com a gente também não sei se é que a Patrícia quer fazer alguma fala aí para finalizar né não, eu só gostaria de agradecer a você Luciane pelo convite me sentir muito honrada né pela lembrança as saudades que eu sinto suas e da Joelma que também fez o convite e a gente tinha várias discussões na hora do almoço quando a gente permite né eu gosto muito de trabalhar falar sobre assunto né sobre esse assunto estou muito feliz de estar falando com você de Haraquara alguns alunos aí de Presidente que eu acredito que estejam assistindo e a gentileza né Luciane das suas colocações dos elogios né que fez em relação a mim então nossa eu agradeço demais você é muito especial e é isso gente muito obrigada por terem ficado aí me ouvindo esse tempo todo e é isso eu espero que a gente a cada dia né realmente que a gente se mexa né aquela frase que a Lu falou sobre a Angela Davis é isso mesmo porque nós mulheres ainda dentro da sociedade a gente está lá na base né e quando alguma coisa boa acontece com a gente a gente movimenta toda a sociedade e tudo melhora né então eu conto com a colaboração de todos né pra que a gente efetivamente tenha uma luta antirracista dentro do Instituto Federal dentro aí das nossas casas nos nossos ambientes de trabalho né nas igrejas em todo lugar que a gente for que a gente realmente se coloque né se você presenciar uma situação que não é legal né tentar né na medida do possível que nem sempre é possível porque algumas pessoas são muito violentas violentas mas assim na medida do possível tentar explicar né pras pessoas olha não é bem assim por que que a gente ainda tem esse pensamento né a gente já se desenvolveu tanto em termos científicos e tecnológicos falta que a gente desenvolva também um pouco a nossa empatia a nossa humanidade e é isso agradeço novamente a vocês ao projeto Beco e é isso gente boa tarde obrigada boa tarde Patrícia boa tarde aí a todo mundo que ficou com a gente essa pouquinho mais de uma hora e meia também sinto muita saudade de presidente Epitácio que legal que tem pessoas de presidente Epitácio aí junto com a gente hoje beijão pra todos vocês saudade da prainha do calor verdade muito calor aqui em Epitácio o povo de Orará quase não sei se sabe mas em Epitácio tem um sol pra cada cidadão ela é tudo igual é um sol pra cada todo mundo sofrendo abraçado no calor é tipo é o pôr do sol mais bonito do Brasil gente as fotos do pôr do sol de presidente Epitácio são assim igualáveis são lindíssimas é o pôr do sol realmente mais bonito do Brasil um calor de 42 44 graus quando tá suave assim 38 isso na sombra na sombra aquele tempo úmido assim que é uma cidade tem um rio imenso que faz divisa lá com Bataguaçu com o Mato Grosso do Sul é Porto Primavera antes de Bataguaçu já tô meio confundindo geograficamente Porto 15 Porto 15 é isso mesmo um rio lindo um rio imenso assim parece ser um mar a gente não vê do outro lado aí tem a ponte tudo então assim muito quente fica aquele ar búmido aí às vezes dá umas ventanias assim de terra é é é uma cidade calorosa né é calorosa é como as pessoas as pessoas são ótimas calorosas cidades pequenas como Epitácio tem esse lado caloroso é verdade as pessoas são muito próximas são muito afetivas né são carinhosas saudades realmente assim né apesar de alguns problemas urbanos não vou falar sobre isso né no momento mas assim da população de presidente Epitácio dos alunos dos colegas do campus um grande beijo pra todo mundo um beijão pra todo mundo saudade de todo mundo agradeço pessoal aí a nossa presença né presença de todos nós aí nesse momento beijão gente agradeço e que cerramos hoje aí a nossa conversa com a Patrícia e que possamos ter mais momentos como esse pra romper os silêncios né é necessário romper os silêncios acho que é Ludmilla esqueci tem uma filósofa que fala isso esqueci agora mas é necessário romper os silêncios enquanto silêncios trazemos dentro de nós beijo gente muito obrigada obrigada gente gente tá bom gente Obrigado.